Fala aí galera, tudo bem? Aqui mais uma notícia do Lobotomia Games pra vocês, uma notícia nova aí sobre o Street Fight, o Street Fight 6, que está sendo planejado pro PS4, mas aparentemente é um rumor... Não galera, desculpa, está confirmado, Street Fight 6 está planejado pra PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series e PC. Fala aí Joãozinho, qual que é a dessa notícia aí? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Lobotomia Games, e hoje a gente está trazendo aqui uma notícia que saiu no PSX BR aqui sobre o Street Fight, que vai sair o novo, e é isso aí Hotdog, vamos ver aqui do que se trata essa porra, porque parece que está legal a notícia, hein? Bom, então vamos ver. Nessa semana a Capcom teve diversos documentos vazados, tivemos informações de que Resident Evil Village possa vir dublado, uma coletânea de Aceatorney com The Great Aceatorney pode estar em desenvolvimento e assim por diante. Tudo isso ocorreu porque a Capcom sofreu um ataque hacker. É, galera... É, parece que a Capcom aqui esteve em maus bocados, né? Mas acho que quem saiu ganhando nessa aventura foram os gamers, porque saíram várias informações aqui, né? Por exemplo, Resident Evil está dublado agora, né? A gente vai poder ouvir os zumbis gritando. E tem esse Aceatorney aqui que... eu não sei o que é. Ah tá, o jogo do carinha. Mas tem mais coisa, galera. Calma aí, ó. Agora, o grupo que invadiu os sistemas da Capcom divulgou os planos da companhia para o Street Fighter VI. Ao que tudo indica, vazaram inúmeras informações do projeto, como arquivos do desenvolvimento. Ao todo são 22GB de dados. Então, galera, o que você pode ver aqui é que, como o Street Fighter VI foi vazado, né? Os planos, tá confirmado aí que vai sair o jogo pra quê? Aqui vai sair pro Play 4, pro Xbox One, pro PS5 e pro PC. Então, é interessante, né? E você já tem a prova de que o jogo existe. Porque foram vazados aqui 22GB do jogo, é isso? Tá certo? Cadê? Aqui, são 22GB vazado. E os jogos geralmente tem o quê? Uns 60GB, Hot Dog, por aí? Acho que aqui já seria o quê? Um terço do jogo vazado? É, acho que um jogo da Capcom aí de hoje em dia, acho que é uns 60, né? Um jogo novo. Acho que sim, pelo jeito que demora, né? Baixar o torrent é, acho que por aí, 22GB, ou 50GB, 60GB, 70GB, 80GB, por aí, eu acho. 90, 100GB. Ah, tem mais coisa da notícia, achei que tinha acabado. Ah, não, não. Tem muito mais coisa aqui. Vale ressaltar algo interessante, as plataformas. Ué, já não falaram no título. Nos arquivos que os hackers colocaram às mãos, a Capcom deixa claro que Street Fighter 6 está planejado para a geração atual e pra próxima. Ou seja, PS4, PS5, PC. É, eles já não tinham falado isso já no começo? É, eles já falaram isso, cara. Estão repetindo coisa aqui. E PC é antigo, né? Não é plataforma nova. Pois é. Se saísse um PC2, eu ia falar, não, porra, tá aí, né? Próxima geração. Tem jogo de PC que é maior antigo, tipo Counter Strike. Papa Burger, pizzaria. É, isso aí eu não entendi. A PSX aí tá meio estranha, mas tudo bem, vamos perdoar. Eu acho que tá valendo ainda, porque tem pessoas hoje em dia que rodam alguns jogos, né, mais novos. O jogo do Mr. Man, Sonic. É bom mencionar que são coisas em desenvolvimento e que não foram anunciadas. Dito isso, existe a chance dos planos mudarem até que o anúncio formal aconteça. Ué, mas não tá escrito ali em cima confirmado? Tá. É, mas tá confirmado, cara, porque do futuro só quem sabe é Deus, né? Acaba, não vai saber o que vai acontecer. Vai que aparece aí, sei lá, o Covid-20, ou o John Biden aí começa uma guerra, sei lá, contra o Brasil e acaba adiando os planos dos caras. Mas acho que... Pois é. Ao menos que isso aconteça, tá confirmado isso aqui. Demais. Ah, sim. E, Joãozinho, a gente também tem que falar pro pessoal sobre o jogo e as novidades do game novo do Street Fight, e também sobre o criador do Street Fight que resolveu sair, né? Sim, sim. Aqui, você pode ver aqui, logo abaixo, tem aqui, ó, Yoshinori Ono, produtor da série Street Fight, a não ser que saíra da Capcom. Ou seja, com esse ataque hacker aqui, né, não sobrou escolha pro cara, ele teve que meter o pé, porque acho que ia cair nas costas dele, cara, essa responsabilidade, porque deixaram a senha da Capcom na mão dele, e aí o hacker foi lá e pegou. Então acho que ele teve que sair, né, até pra não rolar talvez um processo, não sei, uma execução. Eu acho que é uma pena que ele tenha saído, mas infelizmente é o que aconteceu, né? Aí, tadinho. Bom, agora vamos falar sobre o que a gente espera aí pro próximo Street Fight aí, Joãozinho, das novidades do game. Ah, sim, cara. Vamos falar aqui, ó. Aqui, essa foto aqui é do jogo novo, eu acho, né? E você vê, né, que é um melhor muito grande do Street Fighter antigo, né, do Super Nintendo. Pra esse aqui, as coisas já estão em 3D, né? E você vê, ó, a Chun-Li tá em 3D também. Eu acho que esse jogo promete muito, cara. Quais são algumas coisas que você espera aí, além dessas opções aí de gráfico melhor, de som melhor? Não ia voltar aquela japonesa lá? Como é que chama? Chun-hei? Quem? Não, é que você falou que essa aí é a Chun-Li, mas eu acho que eu me confundi. Eu tava pensando que era uma outra que ia voltar, que não tinham tirado a... Era uma japonesa, porra. Como é que chamava lá, menina? Eu falei... Tinha uma menina lá que ia voltar, que esses caras tinham tirado. Só que eu acho que chamava... Não era a Chun-Li, era... Parecia mais com... Com a... Essa que você falou, a Chun-Li aí. Essa aí eu acho que é japonesa. Bom, sei lá, não sei. Eu acho que eu me confundi com o jogo aí, galera. Desculpa aí. Tem o Mortal Kombat também, mas aí já não é Street Fighter, né? Ah, sim. Não, aí já é outro jogo. O que eu acho que o Street Fighter poderia inovar, né? Que todo jogo agora tem o Ryu e o Ken, né? Que troço chato. Acho que podiam tirar eles uma vez pra poder botar uns personagens novos, né? Porque tu vê que desde o Street Fighter 1 tem esses caras. Eu não acho que alguém fala... Nossa, Street Fighter, eu quero jogar com o Ryu contra o Ken hoje. Não tem isso, cara. Acho que todo mundo tá esperando a hora desses caras aí sair e entrar uns personagens mais legais de novo. É, então. A gente não quer mais ver esses caras no jogo. Eles podiam, então, pelo menos fazer uma DLC, né? Que você comprava a parte, né? O Ryu e o Ken. É, e bota bem caro, porque eu não quero ver esses caras aí no jogo, não. Já deu de ruir, Ken. Pô, o Joãozinho, e também... Não tinham falado que iam trazer os Fatalities de volta aí pra esse Street Fighter novo? Pô, cara. Verdade, né? Faz um tempo já que não tem Fatality no Street Fighter. Eu sinto saudade daquele lá que o cara abria o outro assim... E tirava o coração dele. Os jogos de hoje em dia do Street Fighter tão meio Nutella, cara. Não tem mais essa magia de você cortar a perna do cara, dar uma cabeçada na barriga dele. Não tem mais isso. Então, acho que os Fatalities, com certeza... Sabe uma coisa que seria legal também, Joãozinho? Tipo, imagina a ideia que eu tive. Cada personagem do Street Fighter tem uma arma. Tipo, o Ryu tem uma Uzi. Aí, tipo, a Chun-Li tem uma metralhadora. Aí, tipo, o Ken tem uma shotgun. Aí, tipo, cada um deles ia poder usar a arma, né? Que cada um ia ter na luta. Ah, sim. Eu acho que ia aumentar, né? A meta do jogo. Hoje em dia é tudo só... Você só tem o chute, o soco. Tem um personagem outro que solta raio aqui, como você pode ver nessa foto. Mas não tem arma, né? Tu vê que no Mortal Kombat tem vários personagens que tem arma. Tem o Strike, que ele dá tiro de escorpeta no escorpião lá, nos outros personagens. Mas no Street Fighter não tem. Acho que ficaria top, sim. Acho que sim. Nossa, as unhas deixam muito tão pretas nessa foto. Bom, então, acho que esse vídeo já cumpriu o seu propósito, que era informar aí a galera sobre as novas novidades aí do Street Fighter, né? Então, galera, muito obrigado e fiquem aí no canal aí pro próximo vídeo. E, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu gostei, mostra pros seus parentes aí na tua casa, porque o canal tem que continuar crescendo, né? Sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, galera. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.